É, amigos de placar, tem algumas coisas que precisam ser respeitadas. Ainda mais quando a gente fala de um clássico do tamanho entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu sou o Bruno Lohance e vou falar desse jogaço de bola que ocorreu no Maracanã, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas antes disso eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, para que você compartilhe esse vídeo, para que você converse com mais e mais pessoas sobre esse conteúdo, se ele te agradar, evidentemente, você compartilha para que mais e mais pessoas tenham acesso. Se você não é inscrito no canal, por favor, faça isso. O quanto antes é de graça, ative também as notificações para que você receba sempre os avisos, assim que o novo conteúdo aparecer no canal de placar. Flamengo e Vasco, o Flamengo foi melhor? O Flamengo foi melhor. O Flamengo venceu o jogo? O Flamengo não venceu o jogo. E aí existe a diferença do clássico que precisa ser respeitado. Um Vasco resiliente que não desistiu o tempo todo, mesmo tendo um time abaixo do Flamengo. A qualidade do Vasco é menor do que a do Flamengo. O Flamengo tem mais opções do que o Vasco da Gama, mas isso não garante vitória ainda mais quando a gente está tratando de um clássico. É preciso respeitar o clássico, é preciso resolver o jogo. O Flamengo teve oportunidades para isso? Teve. Mais de uma? Teve. E por que não conseguiu? Porque sente falta do seu finalizador. O Pedro não joga mais na temporada, você sabe disso. É o artilheiro do Brasil no ano. E aí tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. O Bruno Henrique foi muito bem nos dois jogos contra o Bahia pela Copa do Brasil. No primeiro fez o gol do 1x0 e no segundo deu o passe para o Arrascaeta no Maracanã também, para a vitória por 1x0. Ele é centroavante? Você sabe que não. Você sabe que o Bruno Henrique tem poder de decisão. É um grande cabeceador. Tem o poder da finalização, mas ele não é um centroavante, não é um camisa norte. Tem características diferentes do Pedro. Exatamente por isso mudou a formação do Flamengo. Um Flamengo de muita pressão, muita intensidade em busca da recuperação da posse de bola já no seu campo de ataque. Pois isso contra o Bahia no Maracanã repetiu contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Se você viu o meu último comentário sobre o Flamengo aqui no canal da Placar, eu falei sobre o Flamengo das Copas, o Flamengo diferente, o Flamengo que tinha mais intensidade. Essa intensidade apareceu no Campeonato Brasileiro agora contra o Vasco da Gama. Ah, mas Bruno, você falou que o Campeonato Brasileiro não mobiliza da mesma forma. Continuo pensando isso e atribua essa maior intensidade do Flamengo, essa busca pelo resultado, exatamente pelo fator do clássico. Era um jogo contra o Vasco da Gama dentro de um Maracanã lutado e evidentemente o Flamengo não queria dar alguma oportunidade ao seu adversário. De fato, o Flamengo dominou os outros, mas falta poder de finalização. Falta o último toque, falta botar a bola na rede, que não tem o Pedro. E aí, algumas coisas precisam ser pontuadas. É culpa do Bruno Henrique? Claro que não. Claro que não, até porque ele foi decisivo na eliminatória contra o Bahia na Copa do Brasil, eu repito, um gol lá em Salvador e uma assistência no Maracanã. Mas falta o quê? Falta o finalizador, falta o cara da conclusão. Falta o cara que balança a rede, direto e reto, simples. O cara do último toque, o cara que domina e bate, o cara que bate de primeira, o cara que resolve as coisas depois de uma boa jogada construída. E o Flamengo não tem esse cara nesse momento. E aí, me surpreende logo no segundo tempo, quando o Tite vai fazer uma alteração. E ao invés de... Ele tira o Bruno Henrique. E aí, na minha cabeça, pelo menos a primeira opção seria, de fato, colocar o Gabriel. Vou colocar o Gabriel. Muita gente diz que o Flamengo não foi atrás de um novo atacante no mercado, e tinha até opções no mercado internacional, porque acredito que o Gabriel Barbosa pode ser esse finalizador até o fim da temporada, muito provavelmente quando se encerrará o vínculo dele e a história dele com a camisa rubro-negra. Mas o Flamengo... Fato é que o Flamengo não contratou ninguém. E aí, ao tirar o Bruno Henrique, muitos imaginavam. Vai colocar o Gabriel. Isso não aconteceu. O Tite colocou Carlinhos. Carlinhos, que é uma peça que, infelizmente, tecnicamente, abaixo da qualidade do elenco rubro-negra. Já tem torcedor pegando no pé, já tem torcedor questionando. Quando ele toca na bolacha, o Injusto é um cara de poucas oportunidades. Mas, reconhecidamente, num elenco tão qualificado contra o Flamengo, talvez não tenha o mesmo nível. E isso daí não é culpa do Carlinhos, evidentemente. O Tite, claro, entra pra dar o seu melhor e é um cara que tem a sua utilidade na bola aérea, no pivô, pra prender, mas não é o melhor finalizador que o Flamengo tem no seu elenco como opção. O melhor finalizador à disposição do Tite é o Gabriel. E o Gabriel só entrou depois do 1x0, quando o Tite mexeu novamente tirando o Arrascaeta. E aí a gente precisa falar de novo. Mais um jogo, mais uma lesão, mais um jogador que deixa o campo. Pede pra sair. Tinha sido o Arrascaeta contra o Bahia, ele disse que tava tudo bem, o Arrascaeta foi pro banco agora contra o Vasco. Logo no início, na metade do primeiro tempo, o Luiz Araújo sente o joelho. Pede pra sair. Quem entra é o Arrascaeta. O jogo tava 0x0. Pensando no Arrascaeta como um articulador, né? Pensando na saída do Luiz Araújo, acaba entrando o Arrascaeta, que depois deixa, então, o campo após 1x0 pra entrada do Gabriel. O Flamengo teve oportunidades pra resolver o jogo. De novo, repito, pra mim falta poder de finalização. E isso, muitas vezes, pode cobrar um preço caro, um preço alto. E foi o que aconteceu. Pela ponta esquerda, Léo Pereira tentou uma jogada. Driblou, se escou, entrou na área, caiu, pediu um pênalti, que evidentemente não aconteceu. Recuperação de bola do Vasco, contra-ataque, bola da esquerda pra direita. O Pumita dá uma fatiada pro meio da área. Alexandro, que vem fechando da esquerda pra dentro, olhando a bola, não percebe a entrada do Filipe Coutinho. Filipe Coutinho ataca a bola em diagonal e faz de cabeça o primeiro gol dele nesse retorno. 14 anos depois, volta a marcar com a camisa do gigante da colina, o Filipe Coutinho. É um empate justo pro Vasco? Pela resiliência, pela entrega, pela disposição? É. Pelo futebol, não. O futebol do Flamengo foi melhor e isso daí é inquestionável. O futebol do Flamengo foi brilhante? Absolutamente não também. Mas o Flamengo jogou o suficiente pra ganhar o jogo. Não venceu. E aí, a gente precisa encontrar razões pra isso. Sexto jogo no Campeonato Brasileiro em que o Flamengo não vence. Uma sequência incômoda, né? Fortaleza foi líder, deixou pontos pelo caminho. O Botafogo não. O Botafogo consegue suas vitórias. O Botafogo joga o melhor futebol dentro desse Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não consegue encostar. O Palmeiras, jogando em casa, atropelou o Criciúma. O Flamengo tinha um clássico, evidentemente um jogo de porte muito maior, muito diferente. Mas fato é que o Flamengo deixou dois pontos pelo caminho, né? Meio de semana com Libertadores da América. Vai vir o Flamengo das Copas? Ou vai vir o Flamengo do Campeonato Brasileiro? Hoje foi um Flamengo quase próximo daquele Flamengo das Copas. Mas aí eu repito, atribuo isso ao fato de ser um grande clássico, um dos maiores da história do futebol nacional. E isso daí por si só é fator de motivação de sobra pra qualquer jogador. Mas o fato é, o Flamengo precisa jogar bem e vencer. No Campeonato Brasileiro tá valendo até não jogar bem. Mas o time precisa vencer se ainda quiser disputar o título. Falou, então, entregar. Falou, ó, vamos nos dedicar às Copas. Copa do Brasil e Libertadores da América deixando o Campeonato Brasileiro de lado. E aí eu quero a tua opinião. Torcedor rubro-negro, você vai aceitar se isso daí for dito? Não creio que será dito por ninguém. Mas você aceitaria um Flamengo se dedicando muito mais às Copas do que ao Campeonato Brasileiro? Quero a tua opinião. Aproveita e comenta. Manda esse vídeo nos grupos de torcida, na galera com quem você troca ideia e resenha sobre futebol. Vamos ampliar a capacidade desse conteúdo atingir mais e mais pessoas. Também pra mostrar a relevância da revista Placar, do canal de Placar pra plataforma do YouTube. Quanto mais like, quanto mais engajamento, quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento, mais esse conteúdo será apontado como relevante pelo algoritmo. E isso daí, evidentemente, irá prestigiar o nosso trabalho. Fato é, ficam dois pontos pelo caminho no rubro-negro de Adenor Bach. É, Tite? Você tem que responder muita coisa. Valeu, tamo junto, até a próxima.